Fala players! Trazendo hoje novamente Gravity Rider, um jogo aí de moto para celular. Já deixa um like e se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora continuar aí tentar hoje chegar aqui no Platina 3, o oitavo rank do jogo. Vamos que vamos, tem outro BR aí ó. Todo mundo parece que está com a mesma moto, um ali fez gracinha e já ficou para trás. Vamos continuando, aqui tem que dar uma freada senão e eu freiei demais aqui né. Um ali se lascou, por alguma razão eu e esse cara aqui estamos na frente, não sei o que aconteceu com o outro cara. Eu estou em segundinho, primeiro, nossa achei que eu caí em cima da bomba, pior que eu já joguei nessa fase aqui. Tá, aqui tem que tentar não fazer isso que eu acabei de fazer. Mas parece que o cara aqui também conseguiu fazer a mesma proeza. Ah velho, para com isso mano. Fiquei em terceiro já, olha só, sabia que aconteceu isso. Ainda assim vai lá e faz, ainda assim vai lá e faz. Pera aí, cai alguém aí, tem que chegar em segundo. Cai aí maluco. E os caras se lascaram ali em. Nossa, não se lascaram não. Aconteceu a mesma coisa comigo. Pera aí, algum ali se lascou agora, agora está em segundo. Agora eu já ganho ponto. O outro BR vai chegar em primeiro. E é isso. Nossa, olha o jeito que o cara está ali. Baú épico. É isso, estamos mais perto aí de passar de rank. Se eu chegasse em primeiro essa daqui, já era o passava. Mas eu duvido um pouco disso. Essa é a verdade. Vai motoca. Vai motoca. Vai motoca, mano. Só que tem esse cara na bota aqui que subiu rapidão. Não sei se essa bandeira é da China, velho. Se eu não me engano é da China. Mas eu posso estar enganado. Bom, chegar em segundo pelo menos é sempre a meta. Aqui no platina. Na verdade eu acho que sempre foi a minha meta, pelo menos em segundo. E o cara já ficou para trás ali, hein. Só que vai chegar naquela parte que eu empaco. Esse cara está trapaceando, mano. O que vai chegar na China? Como que ele sabe de alguma coisa que eu não sei, velho. Lazarenta. Uh. Ficou para trás. Mais três. Isso aí. Agora estamos aí no... Platina oito. Platina três, né. O oitavo rank. Bora para mais. Dark Rider, Azedine e... Bora aí. Parece que é uma daquelas pistas retonas que eu tenho a obrigação de chegar pelo menos em segundo. Eu devia ter feito graça aqui também. Tô disputando com o cara aqui. Até então eu tô na frente. Bem por pouco, mas tô. Talvez ele tenha me passado agora. O cara me passou, infelizmente. Eu não ganhei nitro. Não ganhei nitro. Estranho. Muito estranho. Não tá equipado essa porcaria de nitro aqui. Bom, vamos lá. Perdi o ponto. Deve ter retrocedido ali no... No rank tem que subir de novo. Eu ia virar. Por isso que eu não posso ficar com nitro. Faça as cagadas aí, ó. Platina é um elo embaçado, velho. Qualquer erro você é punido. Mas ver se é punido até sem errar. Vou parar de ficar virando backflip aí, velho. Pra mim não tá compensando. Olha onde os cara tá. Já sumiram. Derrota fácil essa daqui. Agora eu posso fazer graça à vontade. Já perdi mesmo. Nossa. Que doideira. Tô tentando testar um negócio aqui. Tipo, jogar o corpo pra frente. Será que corre mais? Acho que não, mano. Cheguei em quarto. Consegui voltar o que eu... Quase do que eu ganhei, né. Tá, vamos jogar mais uma. Agora jogar a sério. Só que eu vou jogar com essa moto aqui. Então já não é muito sério. Outro BR. Eu não consigo aceitar que essa moto aqui é ruim, mano. Será que pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Não. Olha lá. Por que tá acontecendo isso, cara? Hoje foi o meu pior dia nesse jogo aqui. Foi o meu pior dia. Foi o meu pior dia. E... Rampou. Agora eu voei. Como que eu não vou chegar em último nisso aqui, velho? O outro BR. Tá pior que eu, velho. E adivinha? Tá com a mesma moto. Disputa de quem chega em primeiro aqui com a pior moto. O outro BR. Do game. Olha isso, mano. Negocidade de cara ali. Parece que ela é muito comprida, velho. Acontece alguma coisa com ela. E o cara ficou pra trás. Não vou perder pontos de qualquer jeito. Se eu chegar em terceiro ainda assim, eu vou fechar o dia no lucro. Com um ponto de lucro, eu acho. Se eu ficar com 16. Vai, motoca! Terceirão é nóis. Então é isso, players. Esse foi mais um episódio de Gravity Hider. Valeu. Falou. Até mais.